Eu sei que é raro e que vai entender Você é casado e eu não quero ceder Você é a culpa lá, mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é raro e só o som de cabelera Eu não quero saber Você é a culpa lá, mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é raro e que vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é raro e que vai entender Você é casado e eu não quero ceder Você é a culpa lá, mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Você e ela não tem nada a ver